Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo vamos falar sobre Rafael Navarro que pode estar acertando com o Internacional jogador com muito mercado, ele quer jogar aqui no Rio de Janeiro, quem sabe voltar a jogar no futebol carioca e o Fluminense está parado nas negociações, o Fluminense não procura um cara para ser o reserva do cano não procura um cara para compor o elenco, tanto naquela hora de os titulares não estão jogando bem ter um cara que a torcida grite para entrar e resolver no segundo tempo agora, precisa ir no mercado, e o Rafael Navarro é um cara que eu sempre falo aqui para o torcedor do Fluminense porque é um cara que já mostrou aqui no futebol carioca que tem qualidade de centroavante e hoje ele é a quarta opção do Palmeiras para ser a quarta opção do Palmeiras, por que não ser a segunda opção no Fluminense? e ainda mais num goleador chamado Germancano eu quero saber de você torcedor, o que você acha, se você gosta do Rafael Navarro ou você não gosta, acho que não agregaria nada ao futebol do Fluminense deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal quem veio aqui visitar o canal, ele que está se recuperando de obstrução e é isso, tamo junto, um abraço, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal sem vocês, nada disso, nada disso estaria acontecendo tamo indo rumo aos 22 mil inscritos, graças a vocês então muito obrigado, tamo junto beijo grande no coração de todos um abraço e até o próximo vídeo valeu, abraço Tchau Tchau